Forrozão Atual Boys Feliz, encontrei, vem pra mim, meu denguim Carinho só pra estar se for pertinho Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Oh, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Oh, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Isso é Forrozão Atual Boys Chegou, tem gol, sorriu, beijou, sem mim, chonei Fugiu com o coração do cantor, já sei, procurei Tô feliz, encontrei, vem pra mim, meu denguim Carinho só pra estar se for pertinho Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Oh, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Oh, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar É pra beijos nessas corações Escrevi um bilhete pra dizer te amo Todos meus sentimentos, todos sem o plano Uma forma bem simples pra te conquistar Será que tô gostando mesmo de você? Olhando nos teus olhos posso perceber O quanto eu sinto a falta de você Mas os meus olhos tristes charam de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Mas os meus olhos tristes charam de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Escrevi um bilhete pra dizer te amo Todos meus sentimentos, todos meus sentimentos Todos meus sentimentos, todos sem o plano Uma forma bem simples pra te conquistar Será que tô gostando mesmo de você? Olhando nos teus olhos Olhando nos teus olhos você vai perceber O quanto eu sinto a falta de você Mas os meus olhos tristes charam de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Mas os meus olhos tristes charam de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Essa é nossa rapaz Alô Flávio Tecos rapaz Falando de amor Eita sucesso É só o virei Bora meu parceiro vandelei Forroção atual voz I kind Alô Flávio Teco Ele vai欠 Ela tem rapaz Ela tem rapaz Ela bate o burbu no paridão Ela bate o burbu no paridão Ela bate o burbu no paridão Ela bate o burbu Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo assim seu menino Bora, bora MS Gravações Meu parceiro Naldo, rapaz Diretamente de Brasília, aquele abraço meu irmão E olha ela, e olha ela Velha de papazinho E vem dançar na favela E olha ela, esbojando a sedução Descendo a sua embolca pra gostar do palidão E olha ela, e olha ela Velha de papazinho E vem dançar na favela E olha ela, esbojando a sedução Descendo a sua embolca pra gostar do seu E ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ao vivo, hein, MS, gravando, dá-lhe o seu menino Chama, chama, chama no vovó, bora, bora E essa é pros vaquerinho de plantão, hein Meu parceiro é de mil pancadão Forrozão atual, boys A vaquejada começou e eu parei tão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar A celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro, capa louca, vou escolher quem vai ficar Outro é grande, não me importa, a gente chama na canhota O churrabe não me torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse pesado Não tá aqui no meu capa, não bora lhe fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando assim, ao vivo é show, seu menino MS gravando tudo ao vivo, seu menino A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar A celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro, capa louca, vou escolher quem vai ficar Outro é grande, não importa, a gente chama na canhota Fui o rabinal e tal, adivinha quem ganhou Fui novinha minha escuta, sai logo desse pesado Poxa aqui no meu cavalo, mora ali pra querendo amor Mota logo, vai, mata logo, vai Vai que cando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai que cando, rebolando no galope do papai Vai que cando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai que cando, óh, me mexo, véi Eu falei, eu falei Oh, Rosão, atual, boys, hein? É o que, homem? É o piquei Bora, bora Joga a água, seu menino Bora, meu parceiro, uma cena palestina, meu irmão Divulga aí que é sucesso, hein? Bora MS gravando tudo ao vivo, hein? Forroção, atual, boys Joga a água no terreiro que a poveira levantou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou E joga a água no terreiro que a poveira levantou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança Eu desci tchau, 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 tchau Taca, taca, toca o piseiro Meu parceiro, João Marcos E joga a água no terreiro que a poveira levantou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou E joga a água no terreiro que a poveira levantou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou Atual, boy, chegou E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança Eu desci tchau, 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 tchau Taca, toca, toca o piseiro pra não dançar Eu desci tchau, 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 tchau Taca, toca, toca o piseiro pra não dançar Eu passei o Jean E Cassiano Aquila Brasen Galerinha de Brasília Bora vai Eita porra Bora lá e os produções, rapaz Forrozão Atual, boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança arrojando o nó Vem pra cá Não fique aí parado Dança meio dinho que meu chão desoingado Quem já curtiu Esse bancadão Entra na memória e não Vai sair mais É no swing da guitarra do teclado Solta a voz Quem quiser curtir Vem curtir com a tua voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança ao vivo, seu menino Isso aqui é forró Você é uma tua voz Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Mas meu forró Vou tocar dança, dança, dança sem parar E quando eu topo esse meu forró Todo mundo dança arrojando o nó Vem pra cá Não fique aí parada Fica miudinho que meu chão desoingado Quem já curtiu Esse bancadão Fica na memória Fica na memória não Mas aí, mas eu não sou Vitor, guitarra, do teclado, solta a voz Quem quiser curtir, vem curtir com a tua voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança ao vivo, é show, seu menino Bora, podinho, rapaz Chama, seu menino Atual, porro e slay Bora, bora Pinica, veinha, pinica, veinha Agora é diferente, é no solinho da rodinha Pinica, veinha, pinica, veinha Agora é diferente, é no solinho da rodinha Olha, montei um repertório com hit pisadinha No hit da sanfone, também da pisadinha Montei um repertório com hit pisadinha No pole da sanfone, também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha No pole da sanfone, também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha Pôleta-ça por onde também assim, ó Finicaveinha, Finicaveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Finicaveinha, Finicaveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Finicaveinha, Finicaveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Olha aí, Jonathan Felipe Montei um repertório com hit pisadinha No fôlei da sanfone e também da guitarrinha Montei um repertório com hit pisadinha No fôlei da sanfone e também da guitarrinha Montei um repertório com hit pisadinha No fôlei da sanfone e também da guitarrinha Montei um repertório com hit pisadinha No fôlei da sanfone e também da guitarrinha Pinica veinha, pinica veinha Agora é diferente é no solinho da fôlei Pinica veinha, pinica veinha Agora é diferente é no solinho da fôlei Pinica veinha, pinica veinha Agora é diferente é no solinho da fôlei Bora velho Chama no FZ Bora Música Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procura melhora Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou voando Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar aí na seu amor E o Matude se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matude se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou É o vivaço, seu rininho Atual Boss Forrozão Atual Boss Música Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procura melhora Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou voando Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar aí na seu amor E o Matude se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matude se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou É o vivaço, papá Chamando o balanço Isso aqui é forrozão Atual Boss Sorrim Forrozão Atual Boss Sou aqui do sul da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra o suor na pavé E ela é pomada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ele me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalinhos Eu que os pais dela não me aceitam Então fugir ao que me restam Eu e meu cavalinhos Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalinhos Eu que os pais dela não me aceitam Então fugir ao que me restam Eu e meu MS gravações rapaz Vai, vai, bora João Sou aqui do sul da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra o suor na pavé E ela é pomada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela de família rica Por fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ele me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalinhos Eu que os pais dela não me aceitam Então fugir ao que me restam Eu e meu cavalinhos Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalinhos Eu que os pais dela não me aceitam Então fugir ao que me restam Eu e meus cavalinhos E ela, seu rininho, fora Flávio Teclas, rapaz Eu vou levar ela simbora na garrafa da minha cela Eu e meus cavalheiros E meus pais dela não me aceitam, então fugir ao que me resta Eu e meus cavalheiros Eu vou levar ela simbora na garrafa da minha cela Eu e meus cavalheiros E meus pais dela não me aceitam, então fugir ao que me resta Eu e meus cavalheiros É ao vivas, é ao vivas Abra a mala, solta o som Que forrozão atual hoje chegou Forrozão atual, boys É, tem gente aí A porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido de papai É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Sua mãe só tem me ligada que é pra desfaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido de papai Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Bora Flávio, Teclas, rapaz É nóis chegando com força, seu rinho Eita, seu menino E essa aqui é pra dentro lá nos paredões de som Meu parceiro aí, o rapaz detonando tudo ao rio Forrozão atual, Boris Eu tô lançando esse passinho As ovinha vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Eu tô lançando esse passinho As novinha vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Eu preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Eu preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Bate com o bumbum novinha Bate o rabitão no ar Bate com o bumbum novinha Bate o rabitão no ar Bate com o bumbum novinha Bate o rabitão no ar Bate com o bumbum novinha Detona Flávio, Teclas, seu menino Sancre, C, D, C O moral de riacho, viu, seu menino Divulgar, ei, véi Eu tô lançando esse passinho As novinha vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Eu tô lançando esse passinho As novinha vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Eu preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Eu preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Bate com o bumbum novinha Bate com o bumbum novinha Desce novinha senhor Na brigadeira do sucesso em A tua voz Joga pra cima senhor Bate com o bumbum novinha Bate o habitão no ar Bate com o bumbum novinha Bate o habitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rabitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate assim ó Bate com o bumbum novinha, ouvinte o seu menino Chama o Flávio Teclas, bora, bora, yeah Isso, aqui é porrozão a tua voz Meu parceiro Jair Lúcio, rapaz Tamo junto, hein Mais uma do nosso CD, seu menino Essa aqui é nossa Forrozão Atual, voz Chegando com fogo No baile ela se solta Com seu cupinho bonitinho Ela chama a atenção Mas ela só me provoca Descendo linda na minha frente Meu Deus que tentação No baile ela se solta Com seu cupinho bonitinho Ela chama a atenção Mas ela só me provoca Descendo linda na minha frente Meu Deus que tentação É bola gostoso que eu quero ver Seu jeito bonitinho me chamando de bebê É bola gostoso vai até o chão É bola gostoso que eu quero ver Seu jeito bonitinho me chamando de bebê É bola gostoso vai até o chão Alô, Edmilson, pacadão, rapaz De rua, essa aqui é sucesso, hein Galerinha do Brejão Aquele abraço MS Gravações No baile ela se solta No baile ela se solta Com seu cupinho bonitinho Ela chama a atenção Mas ela só me provoca Descendo linda na minha frente Meu Deus que tentação No baile ela se solta Com seu cupinho bonitinho Ela chama a atenção Mas ela só me provoca Descendo linda na minha frente Meu Deus que tentação É bola gostoso que eu quero ver Seu jeito bonitinho me chamando de bebê É bola gostoso vai até o chão É bola gostoso que eu quero ver Seu jeito bonitinho me chamando de bebê É bola gostoso vai até o chão MS Gravações Gravando tudo ao vivo Chama que é sucesso Agora meu parceiro Zé Ló E Rafael De rua que é sucesso Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou A Samara é uma menina Toczosa demais E saia bem gostinha Pra vantos rapaz E saia apertadinha Chamando atenção Ô menina gostosinha Vem aqui pro meu colchão Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor Bora Flávio Bora meu parceiro Baterley A Samara é uma menina Gostosa demais E saia bem gostinha Pra vantos rapaz E saia apertadinha Chamando atenção Ô menina gostosinha Vem aqui pro meu colchão Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã fazer amor E ela pirou Chama seu menino Forrozão Atual Corres Bora balançar, bora balançar e comer água, seu menino Meu parceiro genu, rapaz Tamo junto, hein? Galerinha dos cupins Eu vou seguir seus passos, buscar seus abraços pelo mundo afora Vou roubar seus beijos, matar meu desejo, amor que me devora Eu vou contando estrelas, esperando vê-la no céu a brilhar Vou escrever nos muros, que por Deus eu juro, eu vou te namorar E se eu disser que te quero, acredita, acredita que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira, quando meu coração ama é pra vida inteira E se eu disser que te quero, acredita, acredita que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira, meu coração quando ama é pra vida inteira, hein? Bora meu parceiro Vanderlei, divulga que é sucesso, hein? Eu vou seguir seus passos, buscar seus abraços pela noite afora Vou roubar seus beijos, matar meu desejo, amor que me demora Eu vou contar as estrelas, esperando vê-la no céu a brilhar Vou escrever nos muros, que por Deus eu juro, eu vou te namorar E se eu disser que te quero, acredita, acredita que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira, meu coração quando ama é pra vida inteira E se eu disser que te quero, acredita, acredita que meu coração te espera, menina bonita E se eu disser que te amo, não é brincadeira, meu coração quando ama é pra vida inteira Meu parceiro Manel, diretamente de Brasília, aquele abraço Tamo junto Só que é porrozão atual, boys Joga no balanço Isso aqui é forrózão, atual voz meu irmão Bora Flávio Teclas, MS Gravações Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa e ela entrou, vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa e ela entrou, vou mostrar como é que faz Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai Detona ao vivo, seu menino Ih, saca a tua voz, ó, vibre, irmão Bora, Rony L Diretamente de Brasília, aquele abraço, hein Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Eu gostei da brincadeira Ela dança até demais Ela puxa, ela é um pulo Vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira Ela dança até demais Ela puxa, ela é um pulo Vou mostrar como é que faz Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai Vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente, vai pra trás Ô menina, ô menina vai, vai pra frente assim Essa porra, e essa é pra recordar Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí Pro que faço, pro que digo E quero dizer, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí Pro que faço, pro que digo E quero dizer, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Meu coração quer você Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Meu coração quer você Obrejão futebol clube Bora Salvador Ferreira, rapaz Aô porrozão, bora meu parceiro Rony L Diretamente do braço, aquele abraço hein Eu lá não tava nos meus planos, não tava procurando mas eu encontrei E agora estou aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Ai, 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 era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Ai, 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 era pra ser só uma noite Chama seu menino, bora, Flávio Teclas, rapaz Meu parceiro Manel de Brasília, aquele abraço hein Tamo junto, lá, bora E amar não tava nos meus planos Não tava procurando mas eu encontrei E agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza E ai, tiro o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Ai, 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 era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Ai, 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 era pra ser só uma noite Raupe, vem, bora seu menino Ai, tu quer forró, é? Pois toma nos peitos, seu menino Bora, meu parceiro Flávio em CDs, hein? Divulga aí que é sucesso, meu irmão Eu acertei, eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei Eu acertei, eu acertei, eu acertei 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí